Vani Music, o seu bloco, esse evangelho E se eu disser que não te quero, é mentira E se eu disser que não te amo, é mentira Tua fase é muito esforço, a tua ausência eu não suporto Por ti eu faço de novo, amor eu faço de novo Tua fase é muito esforço, a tua ausência eu não suporto Por ti eu faço de novo, amor eu faço de novo Eu lembro bem quando te queixavas Verdades que eu não gostava de ouvir Mas eu tava só a se mentir Tua ausência me descomanda Só não falo na tua cara Esse meu orgulho vai me fazer-te perder Amor, se não for ao teu lado eu não quero Olha só, tô interno em desespero Amor, se eu não for contigo eu não quero Não quero mais ninguém na minha vida Não quero outra mulher na minha vida E se eu disser E se eu disser que não te quero, é mentira E se eu disser que não te amo, é mentira Tua fase é muito esforço, a tua ausência eu não suporto Por ti eu faço de novo, amor eu faço de novo Por normas eu não sei simular comportamento Mas a tua ausência me faz mudar de comportamento Depois de tudo que a gente passou Nada mais é o mesmo A tua ausência me causa desespero Tu e eu, eu e tu, nós os dois Amor, o mais um já não é mais igual a nós Essa mão já não faz sentido Amor, essa mão já não faz sentido Amor, não quero mais ninguém na minha vida Oh, yeah E se eu quero a ti Oh, querida E se eu disser que não te quero, é mentira E se eu disser que não te amo, é mentira Tua fase é muito esforço A tua ausência eu não suporto Por ti eu faço de novo Amor, eu faço de novo Tua fase é muito esforço A tua ausência eu não suporto Por ti eu faço de novo Amor, eu faço de novo E se eu disser que é mentira E se eu disser que não te amo, é mentira Tua fase é muito esforço Tu e eu disser que não te amo, é mentira E se eu disser que não te amo, é mentira Obrigado.